Olá, seja muito bem-vindos a mais um episódio do Cadê o Briefing? O podcast onde marketing, planejamento, publicidade e muita estratégia se encontram. O podcast de hoje está especial e a gente vai falar sobre um segmento que é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, que é o segmento de beleza. E para guiar a gente nessa jornada, estamos recebendo aqui Isabela Bastos, profissional de marketing, gerente de marketing do Shopping dos Cosméticos, com mais de 20 anos de profissão e com uma bagagem incrível. Isabela, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite. E antes de você falar, a gente já começa com uma perguntinha básica que é o norte do nosso podcast. O que não pode faltar no seu briefing? O que não pode faltar no meu briefing, o que não pode faltar hoje para eu levantar todo dia e sair de casa com um propósito, sem dúvida nenhuma, é a minha família. É o que me norteia, são meus filhos, que me faz todo dia acordar, querer buscar o melhor, tanto no meu trabalho, nas minhas atividades do dia a dia, nos meus projetos de atividade física, de corrida, da minha família, enfim. Eu acho que esse é o meu principal norte e é o que realmente me faz acordar e ter um propósito de vida para a vida inteira. É muito legal a gente ouvir falar de família, a gente falar de família porque no cotidiano, no dia a dia, corrido, às vezes a gente até se esquece do que é tão importante ou mais importante até para não dar essa força para levantar. Exato, exato. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço demais. Estou super feliz de estar aqui hoje. Ah, que bom. Então, assim, a gente começou perguntando o que não pode faltar no seu briefing, mas a gente fala de briefing ainda. Como é que é essa rotina de administrar, gerenciar, né? O marketing de uma grande empresa, que é o Shopping dos Cosméticos, e num momento onde tudo é beleza, né? E a beleza é tão diferente, tantas formas diferentes se vê. Talvez a gente use até aquela frase clichê de que beleza está nos olhos de quem vê, mas é sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Na verdade, eu amo estar nesse segmento, né? A beleza é exatamente isso. Hoje a gente fala muito sobre essa beleza natural, né? Sobre cada um se encontrar, né? Naquilo que te faz bem, naquilo que te deixa feliz, naquilo que, enfim... O segmento de beleza é um segmento incrível, porque ele não para de crescer. É um segmento que traz novidade todo dia, né? Então, realmente, a gente tem uma dinâmica muito intensa, né? Uma rotina muito intensa de trabalho, porque, literalmente, todos os dias tem um lançamento, uma novidade nesse segmento. O Brasil é o terceiro maior consumidor desse segmento do mundo. Então, assim, os olhos do mundo estão voltados para nós. E é uma delícia poder compartilhar de tudo que a gente tem, de tudo que a gente vai em busca, de grandes feiras, lançamentos, novidades, com o nosso consumidor, né? A gente é diariamente demandado por ele. Chegou tal coisa, chegou tal produto, enfim... É uma delícia poder oferecer para o nosso consumidor hoje aquilo exatamente que ele procura, né? E esse momento da beleza, que vem, assim, dessa aceitação, a gente fala, assim, que hoje é o menos é mais. As pessoas, a gente tem percebido muito as pessoas buscando, às vezes, muitas das vezes tirando maquiagem definitiva, né? Porque as pessoas estão buscando, realmente, uma beleza mais natural. E a própria indústria, hoje, ela entende isso trazendo para esse consumidor, né? Produtos naturais que possam atingir aí qualquer personalidade, qualquer tipo físico. Isabela, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. E você e a marca que você trabalha, né? A empresa que você trabalha, falam muito sobre essa questão de beleza natural, né? De valorizar a simplicidade das coisas. E é um que vocês acreditam e pregam bastante sobre isso, né? Sim. Na verdade, só dando até aqui uma pincelada do Shopping Cosméticos, já estou lá há sete anos e meio, né? É uma rede aí de quase 30 lojas, temos o e-commerce. E a gente tem, realmente, como propósito de marca, transformar vidas, né? E quando a gente fala sobre transformar vidas, realmente, não é da boca para fora. Quem consome beleza, ele realmente está buscando uma transformação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, que, por exemplo, a gente recebe mensagens de pessoas que nos seguem no Instagram, que falam, olha, hoje eu vou jantar com o meu marido, é um aniversário de casamento e eu nunca passei um batom vermelho. Vocês me indicam um batom? Então, ali ela não está comprando um batom, né? Ali ela está comprando para ela e, às vezes, a pessoa passa o batom, compra, manda foto e manda para o nosso Instagram. Que legal. Então, a gente recebe mensagens de mulheres, olha, eu vou comemorar os 50 anos de casada, eu queria me indicar um tom para o meu cabelo. Então, assim, a gente realmente não vende cosméticos. A gente vende uma transformação de vida, uma aceitação, né? E esse é o propósito que norteia a nossa marca, que norteia as pessoas que estão envolvidas no nosso processo. Então, é o segmento que eu me encontrei, porque falar de beleza é muito gostoso, né? E como eu estava falando, a gente vê pessoas realmente hoje que têm tirado micropigmentação de sobrancelha, porque ela quer se encontrar na sua beleza mais natural, ela quer se sentir bem daquela maneira. E isso é uma delícia, trabalhar com esse segmento. Eu imagino que fazer marketing para o segmento de beleza deve ser desafiador, porque as transformações são constantes, mas também deve ser incrível, porque você proporciona esse bem-estar. Esse bem-estar, exatamente. A gente proporciona isso e é uma delícia ver quando a gente consegue e quando a gente recebe um feedback do cliente e fala, olha, eu fiquei linda com essa unha. A gente sabe que ali a gente entrou mais do que, no momento da vida dela, muito importante. E atinge o objetivo de marketing, né? Porque a gente também quer essa devolutiva de que deu certo a estratégia, né? Quando a gente fala de beleza, a gente também fala um pouco de processo histórico, né? Porque a beleza, ela se transforma ao longo das décadas, ao longo dos anos. O que você consegue perceber, assim, olha, a grande transformação, ou estamos passando por uma grande transformação? Quais são os maiores desafios nesse processo de tempo de beleza? Então, eu vou falar um pouco do que tem acontecido com a indústria hoje, né? Como que ela tem percebido esse consumidor. Então, e como essa transformação vem e atinge o nosso público. A gente dá um exemplo, vamos colocar aí, sei lá, 10 anos atrás, né? Quando o consumidor ia comprar uma base facial, por exemplo, a gente tinha três tons de base no mercado. A gente tinha papel negra, papel média e papel clara. Hoje tem marcas que já tem 20, 22, 25 tons de base, né? Isso buscando realmente perceber a individualidade de cada ser humano, né? Que é o legal. Você consegue se encontrar hoje no mercado da beleza para todos os tipos, né? Então, a indústria dos cabelos coloridos, né? Quantas pessoas, quantos jovens hoje gostam de colorir o cabelo de azul, roxo? Tem para esse público, né? Essa questão da transição capilar. Quantas mulheres se libertaram, né? Dessa obrigação de ter que ter o cabelo alisado. Não, a indústria da transição capilar, dos produtos cacheados, ondulados, está muito em alta, né? Os produtos veganos, né? Que hoje é uma grande preocupação do nosso consumidor, do consumidor em geral. É encontrar empresas e marcas que tenham preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade. E essa é uma tendência que eu acho que é real e não vai parar de crescer. Eu acho que em muito pouco tempo, quase toda a indústria de cosméticos no mundo vai estar muito ligada ao vegano. Então, a transformação, ela acontece dia a dia, né? E o que eu percebo, o que é gostoso desse segmento, é como a gente está falando de pessoas, e as pessoas são muito individuais, né? Você encontra, tem Brasil, então. A indústria tem buscado muito o brasileiro para trazer produtos, né? Afins aqui com o nosso tipo de pele, com o nosso tipo de cabelo. Então, eu acho que o grande desafio, nós do segmento de cosméticos, de perfumaria, de beleza, é acompanhar essa mudança toda, né? É realmente, o nosso consumidor é um consumidor que quer saber de tudo, que lança todo dia. Então, é um desafio você acompanhar essa indústria que muda toda hora, lança todo dia, e você ter realmente nas suas lojas o produto que oferece essa qualidade para o seu consumidor. E tudo isso a gente encontra no Shop dos Cosméticos, né? Tudo isso a gente encontra. Um atendimento personalizado. Exatamente. E também encontra, porque o segmento masculino cresce bastante, né? Então, eu sou cliente de vocês e sei que encontra bastante novidade lá, né? Com certeza, o segmento masculino cresce bastante, né? Hoje a gente tem também um foco grande no segmento kids, né? Na linha infantil, que a gente percebe que as indústrias estão trabalhando fortemente, até porque essa criança de 10 anos é a que vai consumir da gente daqui muito pouco tempo, né? Então, assim, é para todo mundo, gente. É para todas, é para todo mundo mesmo. Isabela, você falou que, assim, no que a gente já vinha conversando em outros momentos, sobre uma questão de concorrência desleal, de valorização de time. Como é que vocês lidam com essa questão da concorrência? Porque tem os influenciadores que, assim, cada hora eles estão em um lugar diferente, apontando para uma marca diferente. Como é que o seu marketing olha isso tudo? Sim. Quando a gente fala de desafio, um dos grandes desafios que a gente tem realmente é uma concorrência desleal, né? Hoje, quando a gente para pensar no nosso negócio, a gente tem quase 30 lojas, né? A grande maioria delas hoje em shopping centers. Então, são operações robustas. E você encontra uma concorrência que, muitas das vezes, não está pagando os impostos devidos, né? É muita falsificação, é um segmento que tem muita falsificação no mercado. E os riscos de produtos que você está colocando na sua pele, né? Então, hoje, 100% dos produtos que a gente compra são com nota fiscal, produtos de procedência. E você manter isso tudo tem um preço, né? Então, de fato, é desafiador, né? Mas a gente segue firme no nosso propósito de entregar sempre o que é de melhor qualidade e procedência para o nosso consumidor. Quando a gente fala de influencer, né? Influenciadores em geral, nós temos um trabalho muito forte há muitos anos com um time grande de influenciadores. Mas eu falo que de um ano e oito meses, dois anos para cá, a nossa marca, ela deu uma virada, né? Há um tempo atrás, a gente realmente trabalhava com... A gente preocupava muito com quantos influenciadores a gente vai trabalhar, né? Então, às vezes, a gente chegava em campanha que a gente tinha 80, 90 influenciadores. Bom, espera aí. O que a gente buscou em um ano e oito meses, dois anos para cá? Não, espera aí. Eu não quero ter muitos. Eu quero ter bons. Eu quero ter pessoas que realmente falem com o propósito, falem com a verdade daquilo que eles estão usando. Então, hoje, a gente fez uma virada muito legal no nosso canal digital. Então, hoje, se você pegar o nosso Instagram, a gente chega a ter, em alguns vídeos que a gente publica, até 30 mil salvamentos, né? Ou seja, o conteúdo passou a verdade. E essa é a nossa maior preocupação, é que a gente fale sempre a verdade para o nosso consumidor. Hoje, a gente, inclusive, deixa o nosso influenciador livre para produzir, fazer o produto que ele quer. Então, ou quando é um produto de lançamento, por exemplo, a gente manda para ele e a gente tem a devolutiva. Aí, Isa, ó, cara, eu não vou falar porque o produto não foi bom para mim. Ótimo, não fale. Vamos tentar fazer uma tentativa com uma outra pessoa. E eu acho que isso que nos confere hoje credibilidade naquilo que a gente posta, naquilo que a gente vende. Então, essa virada para a nossa foi muito importante, né? É trazer para a gente quem realmente acredita no produto, quem realmente vende aquele produto. Então, a gente tem influenciadoras hoje que são veganas. E tudo que elas postam são de produtos veganos. E não adianta você oferecer tudo de produto que sai do propósito dela. E eu acho que isso que é muito legal. E eu acho que isso, o resultado... Naquele primeiro momento, você sente um pouco o choque daquela... Baixou um pouco o meu número de likes. Mas, peraí, like não é mais importante. Com certeza não. Quantas pessoas estão compartilhando, enviando para alguém? Quantas pessoas estão salvando o seu conteúdo? Eu acho que é esse caminho que a gente busca. E no marketing, a gente fala que tem que ter muito cuidado com as métricas de vaidade, né? Que são os números de curtidas. Exatamente. Ou de visualizações. E, às vezes, você está sendo muito visto, mas pouco consumido. Então, eu acredito que o equilíbrio de precisa ser visto, mas eu preciso vender. Afinal de contas, a conta precisa ser paga. Exatamente. É bem isso. A gente se desapegou um pouco dessa questão do like. Que, muitas das vezes, ele não é nem verdadeiro o que o mercado hoje te oferece. E nós realmente focamos em qualidade. Nosso conteúdo 100% autoral. Todo vídeo que nós produzimos nas nossas redes sociais são produzidos por nós, em parceria com influenciadores. Mas com todos eles. Olha, Marquinho, fale. Qual o produto que você quer falar esse mês? Olha, eu quero falar de um lançamento tal. Então, a gente deixa muito à vontade o influenciador falar com a linguagem dele, com aquilo que ele acredita. E eu acho que é isso que tem nos tornado nossos números tão positivos. Isabela, eu acredito que no segmento de beleza também deve existir muita fake news, né? Então, assim, deve surgir aqueles vídeos que a gente está sempre acompanhando nas redes sociais, no Instagram, daquelas bases milagrosas, que a pessoa parece uma criança de novo. Existe esse tipo de produto capaz de fazer isso? Existem os filtros também do Instagram, né? Tá certo. Vocês têm muitos filtros. O Instagram, muitas das pessoas, elas consomem isso, né? Elas acreditam nisso. A gente tem uma... Marquinho, a gente fala muito na empresa assim, ó. Eu prefiro perder essa venda do que eu, por algum momento, ludibriar ou enganar o nosso consumidor. Eu prefiro dizer para ele, olha, essa coloração não vai ficar boa no seu cabelo, baseado nessa... A gente sempre indica que ele vá no cabeleireiro, por exemplo, quem está pedindo uma orientação sobre um tipo de coloração. A gente sempre fala, olha, busque o seu cabeleireiro. E aí, às vezes, o consumidor fala da gente, mas me fala se vai ficar bom. A gente prefere perder essa venda do que, por algum momento, a gente ter que ludibriar só para vender. E a mentira, ela não segue, né? Ela não tem propósito. Então, esse é o nosso maior negócio, assim, nosso propósito. Falar sempre a verdade, falar com amor, porque a gente sabe que o que a gente vende é muito mais do que produto, como a gente falou lá no começo. A gente está transformando a vida de pessoas. Não, com certeza. Bom, 2025 já está aí, né? E a gente sabe que Shopping dos Cosméticos é uma marca que não para de crescer, né? Sim, sim. E ela ultrapassa os muros das lojas físicas, como você falou, tem o e-commerce. O que a gente pode esperar aí para 2025? Gente, a gente está numa loucura para 2025. A gente assusta quando a gente olha no calendário, né? A gente está com Black Friday já pronta. Eu falo que há quatro anos a gente aprendeu a fazer Black. A gente já faz Black Friday há alguns anos, mas de quatro anos para cá nós acertamos a fórmula, né? A gente aprendeu a fazer. A gente negocia Black Friday desde julho. Então, a gente está com a campanha toda pronta. Isso aqui é planejamento, hein, gente? Isso aqui é planejamento. Isso aqui é planejamento, hein? A gente está com a campanha realmente toda pronta, só esperando o novembro começar. E aí, logo depois da Black, a gente não tem nem tempo de respirar, a gente já começa, de fato, com a maior campanha do ano, que é o Natal. Muita gente, às vezes, acha que a Black Friday superou o Natal, mas o Natal ainda é a data mais importante para o varejo. Mas são duas campanhas muito próximas e completamente distintas em comportamento de consumo. Então, a gente vem de um mês maluco, que é a Black Friday, que você tem uma briga grande por preço, né? E hoje engana-se quem acha que o consumidor quer comprar barato aquilo que ninguém quer. Então, a gente não oferece mais aquilo que ninguém quer. A gente oferece o que o consumidor quer, o que inclusive tem produto de lançamento que vai estar na Black. Mas aí, o Natal, a gente muda um pouco a roupagem, porque o Natal realmente é aquele momento de presentear, de você bater na porta daquela amiga sua, que há muito tempo você não fala, o presenteado, o amigo secreto, das relações mais densas, mais humanas. Então, a gente está com tudo pronto. Esse ano, a gente ainda inaugura duas lojas. Meu Deus! Então, a gente está em uma correria. Precisava de mais oito meses para terminar esse ano. E mais duas Isabelas. Mais duas Isabelas, enfim. Mas a gente, como sabe o que fazer, como eu falei, a gente já vem trabalhando essas campanhas ao longo do ano. Então, agora é só a gente realmente azeitar tudo e botar para executar. A gente inaugura mais duas lojas. Acabamos de reinaugurar mais uma outra loja lá em Brasília, duplicando o tamanho dela. Temos a operação do e-commerce, que atende todo o território nacional. E é isso, gente. A gente não para. Tem muito trabalho, tem muito projeto. 2025 é um ano de expansão para a empresa. Então, a gente tem muita loja para inaugurar para o ano que vem. Então, olha, gente. Não vai... Cinco quilômetros de cada um tem um shopping dos cosméticos pertinho de você. Isabela, ouvir você falar isso é aquela inspiração para o marketing que dá para planejar. Dá para planejar. Como é que você consegue fazer isso tudo? Porque você ainda tem dois filhos, corre, mãe, esposa e essa rotina toda. Como é que esse planejamento todo seu? Você acorda com uma agendinha e fala assim, hoje eu vou fazer isso? Gente, é mais ou menos... Ou então, no meio da madrugada, quem é da área pode falar o que eu estou falando. No meio da madrugada, a gente acorda, pega lá para não esquecer aquela ideia que muitas das vezes você teve e só funciona naquela hora. Enfim, a vida realmente é muito corrida, mas eu acho que todo profissional do mercado... Eu sempre trabalhei no varejo, então eu já tenho 20 anos de varejo. E o varejo é isso, o varejo não para. Então, a gente planeja muita coisa que a gente planeja, a gente consegue executar, mas muitas das vezes a rota muda ali naquele dia, é o caminhão do produto que não chegou, é o preço que você tem que mexer. Então, a gente vive, né Marquinho, a gente vive um pouco sufocada. Bastante, né? E tem a rotina da família, eu tenho dois filhos que são crianças, eu tenho um filho de quatro, um de oito anos, o meu filho mais velho segue uma carreira, apesar de criança, uma carreira de atleta, de futebol. Então, a gente viaja muito com ele, tem treino de segunda a segunda, sábado, domingo tem competição, tem as trinta lojas, tem o marido, tem o filho pequeno e eu me aventurando de novo a correr. De novo? Já tem a compra de cabeça? Eu corro desde 2003, aí fiz minha primeira maratona em 2006, maratona em 2009, esse ano eu já fiz quatro e meia maratona e ano que vem eu vou fazer minha primeira maratona, meus primeiros 42 quilômetros. É viciante isso, né? É viciante. Gente, eu acho que essa é a hora, na verdade, quando eu saio de casa pra treinar, é a hora que eu penso muito no trabalho. É o seu criativo. É o meu criativo, porque você tá ali sozinha, muitas vezes eu tô sozinha, eu treino sozinha, e a sua cabeça vai processando muita coisa que você tem que fazer ao longo do dia. Então, quando eu termino de treinar ali sete horas da manhã, eu consegui organizar na minha mente o que eu tenho que fazer ao longo do dia. E eu acho que é isso, a nossa vida, eu amo essa área, eu sou realmente ligada no... No 220? No 220. Mas eu amo fazer isso, e realmente é muito prazeroso quando você vê que o seu trabalho, quando a campanha que você planejou, aquela inauguração, quando você... É muito legal quando você recebe um feedback positivo de um cliente, quando um cliente entra em contato com você e fala, olha, meu cabelo ficou lindo, obrigada, vocês fizeram a diferença no meu dia. Isso é muito valoroso pra nós, né? Com certeza. Isso, acho que essa é a consequência do nosso trabalho. Isabela, eu sempre falo isso, que assim, quem olha a vida de Instagram acha que é tudo sempre muito fácil, que foi tudo muito... É tudo muito tranquilo, né? Ninguém consegue compreender todas as coisas que se abrem mão nesse caminho, inclusive, pra estar onde está. O que você pode dizer pras pessoas que estão começando hoje? Porque você é uma referência quando a gente fala de marketing, de varejo, principalmente no segmento de beleza, mas não só no segmento de beleza. Mas tem muita gente nova chegando no mercado, muita gente boa, mas muita gente que às vezes não tem, nem sempre, né? Essa bagagem toda. O que você diria pra essas pessoas? Primeiro, eu acho que tudo no seu tempo, né? Eu acho que hoje eu vejo as pessoas, elas querem chegar lá, mas sem começar a construir o caminho, né? Eu acho que é tudo em questão de caminho construído. Eu tenho 20 anos que eu tô na área e eu já passei... Eu não tive milhares de trabalho. Por todas as empresas que eu trabalhei, eu fiquei um bom tempo, então eu consegui deixar o meu legado. Isso é muito importante. E eu sou muito feliz com isso, assim. Eu tenho amigos do meu primeiro emprego, né? Eu tenho ex-líderes que gostam de mim até hoje, que eu tenho um relacionamento do meu primeiro trabalho. Então eu sempre tive essa paciência de entender que naquela empresa que eu estava, eu ainda tinha um legado a deixar, né? Eu nunca fui de ficar trocando por nada, né? É que acontece muito isso hoje, né? Todo mundo quer dar passos, mas não esquece as pernas. Eu sempre esperei o momento, eu falava, cara, aqui eu quero construir uma história. Então, assim, o meu primeiro emprego eu fui assistente de marketing, virei analista, tive um papel de coordenador em um segundo emprego, depois eu tive meu primeiro papel de gerente. Então eu fui construir na minha carreira, né? E eu acho que isso é fundamental, a gente esperar construir. A gente tem uma história pra contar em qualquer lugar que você vai. Eu acho que eu consegui contar as minhas histórias aonde eu estava. E eu acho que o segundo, e talvez o maior, o passo mais importante é você realmente encontrar onde você quer estar com amor. Eu falo que quando eu entrei no Shopping dos Cosméticos, e aí eu tô falando até pela empresa, e aí, enfim, pelo propósito da empresa, eu me encontrei, eu me encontrei em vários quesitos, eu me encontrei pelo valor da empresa, né? Hoje eu sou uma, a gente, né? Eu não sou mais uma criança, quase, eu tenho um rostinho de criança, mas não sou. Hoje eu tenho 42 anos, adolescente, e hoje eu tenho uma segurança muito grande de saber aonde eu quero estar, né? Então, assim, eu quero estar lá, eu gosto de estar lá, eu gosto do que eu faço, eu gosto do propósito da empresa, eu gosto do, enfim, da forma como as coisas são conduzidas, eu gosto do valor que a empresa tem. E eu acho que esses valores são muito parecidos com o meu, é por isso que eu trabalho com tanto amor. Então, eu acho que é por isso. É muito bonito ouvir isso, assim, porque quando a gente trabalha por amor, não só por amor, mas quando a gente ama o que a gente faz, a entrega é muito melhor, né? As coisas vêm como consequência. Problemas todos temos, toda empresa tem os seus momentos, mas a gente não pode desistir, né, Isabela? Exatamente. Teve algum momento da sua carreira que você falou assim, vou desistir, Deus me livre, e isso não é pra mim? Aí teve, teve um momento que eu falei que ia desistir e desisti daquele lugar, acabei desistindo, porque na verdade foi um conflito que eu tive, foi quando meu primeiro filho nasceu, e aí, gente, a gente que é mãe, assim, e tem o primeiro filho, é extremamente desafiador, você se encaixar de novo no mercado, o primeiro ano de um bebê, ele é extremamente desafiador, é vacina, é menino que passa mal, aí você coloca na creche, no berçário, todo dia, e aí eu não encontrei naquele momento que eu tava um espaço que eu pudesse conciliar isso tudo, né, e aí você se frustra muitas vezes, pô, eu tô sendo péssima mãe, mas eu também não posso deixar de trabalhar, você... e aí eu coloquei na mão de Deus, eu falei, ó, esse lugar não é pra mim, e Deus vai colocar na minha vida um lugar que eu consiga vivenciar isso tudo de maneira mais leve, né, e aí eu acabei entrando no shopping lá, eu estou até hoje, tive meu segundo filho enquanto eu estava lá, e as coisas vão se encaminhando, mas eu acho que é isso, hoje eu busco, tudo que eu faço na minha vida hoje eu busco o propósito, né, assim, o propósito da corrida, o porquê que eu gosto de correr hoje, porque eu me conecto, eu cuido da minha saúde, eu organizo a minha mente, é o meu momento, e assim, eu sou muito agradecida por hoje ter saúde, depois de ter passado por alguns problemas de saúde em família, então hoje só de eu acordar e falar, cara, eu tenho pernas pra ir, eu vou. E... E isso é beleza também, né, Isabela? É maravilhoso. A beleza também tá nisso, né? É, eu falo que eu tô na minha melhor fase, gente, eu tô na minha melhor fase, por quê? Tem tanta coisa pra fazer, mas hoje eu digo que eu estou conseguindo fazer todas maravilhosamente bem, talvez não, mas eu me sinto bem tentando organizar tudo que eu tenho que organizar. Então eu acho que é isso, é a gente acordar com o propósito, eu acho que isso vale pra qualquer área da sua vida, sua área pessoal, seu trabalho, né, você chegar com o propósito, tem que ter um propósito, né, quando você pega um briefing lá atrás, né, e a primeira pergunta que eu sempre faço hoje na empresa, quando eu vou traçar uma campanha, é qual a mensagem que eu quero passar pro meu consumidor? O que que a gente quer com essa campanha aqui? Onde eu quero? O que que eu quero falar pra essas pessoas? Eu acho que se a gente começar a responder essas perguntas na nossa vida, a gente consegue vir de trás pra frente e traçar um caminho melhor. E às vezes é só parar um pouquinho pra pensar, né, Isabela? Só parar um pouquinho pra pensar, exatamente isso. Falando um pouco ainda dessa questão da profissão, e você fala muito de campanha, do sentido, é muito interessante porque o segmento de beleza, ele se comunica com um target muito amplo, né, com um target masculino, feminino, com todas as faixas etárias, classes sociais, só que você, o que eu acho muito interessante é que você tá sempre de olho em todas as mídias. Você tá no digital, tá no offline, e você acredita mesmo que essa pulverização da mídia dá certo, porque você é uma parceira nossa, inclusive, e defende muito o fato de estar na televisão, né? Com certeza, e assim, gente, eu acho que em todos os meios de comunicação, em todos os veículos, tem um espaço pra todo mundo, né? Hoje a gente é bombardeado, né, de informação, da hora que você sai, da hora que você acorda, que você entra na sua rede social, você já recebe um milhão e meio de informação, você pega seu carro, vai trabalhar, tem um monte de muro pintado, né, e você liga a rádio, você já recebe outra informação, você chega no horário do almoço, a televisão, enfim, eu acredito muito em cada público que ali a gente encontra, em cada veículo, em cada meio de comunicação. Então, nós, toda campanha que a gente faz, a gente pensa em todos, né? A gente tem sim um papel, a gente tem um papel importantíssimo na TV, nós somos parceiros da Record, não só na mídia, mas em projetos que envolvam a mídia, né? A gente tá ali no esporte, a gente tá nos podcasts de saúde, que nós já fizemos algumas vezes, no projeto do Natal, né, que a gente traz mídia, mas traz toda essa questão social, né? Inclusive, a participação de vocês no Beat Tênis, que espaço incrível foi aquele. Sim, a gente tá o ano inteiro. Foi super elogiado, assim, as pessoas gostaram muito, e isso, inclusive, inspirou outras empresas com... Já tô querendo roubar em nosso lugar. Mas não, mas a gente não vai permitir, não, o espaço é de vocês. Exatamente. Então, hoje a gente faz TV, rádio, impresso, rede social, TikTok, então, assim, a gente realmente tenta ampliar, porque o nosso público, ele é muito diverso, né? A gente tem realmente a senhora de 80 anos, que é aquela cliente fiel, que vai lá na nossa loja, lá da Araguaia, que é a primeira loja da rede, quando tudo começou, ela só quer ser atendida lá, e ela, onde ela viu a nossa informação, né? Talvez ela não tenha na rede social, mas ela ouviu na rádio, ou ela ouviu em outro canal, ou ela viu na TV, no Olares. Então, a gente precisa, realmente, de fazer um trabalho de mídia consistente, ali, né? Juntando tudo que há de bom, enfim, a Record, evento, esporte, a gente realmente é parceiro, e vamos estar juntas aí sempre. E a gente busca sempre também estar além muros, além da televisão, né? Tanto que a gente tá aqui no digital, porque a gente acredita também muito nisso, sabe, Isabela? Que a gente precisa estar em todos os lugares, porque o público é muito amplo, muito diverso, e se conecta e se comunica de formas muito diferentes. Isabela, dentro dessa rotina toda sua, o que você pode dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, e como que você faz para se manter também sempre atualizada? Como que as pessoas podem e devem se manter atualizadas? Gente, conhecimento hoje não é desculpa para não ter, né? Você tá, você abre um celular, você entra na televisão, você liga a televisão, você tem um monte de informação. O que eu tô aprendendo hoje é absorver aquilo que realmente é importante, né? A minha área específica, né? A área de marketing é uma coisa, a gente tem um milhões de ferramentas para a gente estudar, para a gente aprimorar, e na área de cosmético e beleza, a gente recebe muita informação também do mercado, das grandes indústrias, tem muita pesquisa no segmento, mas muita, todo dia a gente tem uma pesquisa de consumo do Brasil, do mundo, lançamento de produto. Então, assim, eu sempre estou recebendo de indústrias, de parceiros, pesquisas, e a gente precisa estar antenado com isso. Ou seja, ser especialista também ali no processo, não só no marketing, né? Não só no marketing. E no marketing a gente tem que se atualizar com conteúdo, com network, que eu sou apaixonada em rede de contatos, né? A gente vem de uma época, eu brinco muito que nós somos a velha guarda, né, do marketing, assim, eu tenho aqueles contatos que a gente faz roda de bate-papo, roda de conhecimento, né? Isso é muito bom. Porque às vezes o que funciona, tem coisa que funciona para mim, que talvez o fulano nunca fez, mas que, pô, traz para cá, vamos tentar juntar as ideias, né? Eu converso muito com o pessoal do marketing de varejo de cosméticos de outros lugares do Brasil, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecê-los, então a gente troca muita experiência. E é isso, gente. Pesquisa, hoje você entra na internet, você tem muito acesso à informação. E agora, com essa quantidade de informações que você é bombardeado todo dia, é saber filtrar um pouquinho o que te faz bem, o que te evolui como pessoa e como profissional. Claro. E o resto eu deixo para lá. Se não, a gente começa a entrar também num ciclo de ansiedade, né? Exatamente. Porque é tanta informação que vem. Exatamente. Vou usar isso, filtrar aquilo que importa. Porque eu sou alucinado de um curso, eu não posso vir um curso porque eu quero entrar. Então, assim, eu já fiz curso de gastronomia. Ai, eu amo. Coisas que, assim, literalmente não tem ligação direta com a minha área, mas eu sempre acredito que a inspiração vem de algum lugar. Com certeza. De alguma forma diferente, seja fazendo um curso de gastronomia ou correndo na rua, não é mesmo? Porque eu já corri, não tenho essa disposição mais. Correr aqui é difícil. Você está compilhado. E a gente não corre junto? Faz uma prova correndo junto? E a gente está falando sobre briefing? Olha o convite. Vocês estão ouvindo isso? A gente está falando sobre mercado durante 21 quilômetros. Está saindo muita coisa bacana. 21, conversando sobre briefing durante 21 quilômetros. Muito obrigado. Acho que a gente pode evoluir para o mundo. Podemos fazer outro tipo de coisa. Correr nesse momento. Mas, Isabela, para a gente finalizar, qual o seu próximo briefing? O que vem aí? Você já falou de Shopping dos Cosméticos. Agora a gente quer saber de Isabela. O que vem aí para você? Bom, de Shopping dos Cosméticos eu já falei. Tem muita coisa boa para 2025. Aguardem. E o meu maior projeto para 2025, não é outro filho. Tá bom, gente? Obrigada. Já tenho dois. Parece que eu tenho 12. Mas eu tenho um projeto pessoal. E eu falo que é pessoal. E eu vou fazer minha primeira maratona no ano que vem. Que são completar meus primeiros 42 quilômetros, 195, no Rio de Janeiro. Em junho do ano que vem. Esse é um projeto que eu estou desenhando já. E eu falo que a minha chave virou. E a gente brinca muito. Quem corre, quando você termina uma prova de meia maratona. E você fala, cara, peraí. Fiz 21 e 100. Eu vou correr isso tudo de novo? Então eu vim há um tempo me preparando. E agora em abril, que eu fiz uma meia maratona em São Paulo. Quando eu saio, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero viver este momento. E eu vou treinar para isso. E vai dar tudo certo. Que bom. Fazer atividade física é viciante. Correr mais ainda. A gente começa a correr. Quando eu corria, eu falava assim, nossa, 10 quilômetros. De repente, eu falava assim, nossa, só 10 quilômetros. Quando que 10 quilômetros passou a virar só? Não sei quem falou isso. Acho o culpado. Mas é bacana. Mas é isso. E projetos pessoais a gente tem. Mas hoje eu ando guardando meus projetos pessoais. Muito bem. Isso aí. Uma evolução da maturidade. Guardando meus projetos pessoais bem guardadinhos. Quando der certo, todo mundo vai saber. E tem que ser muito mais para você, né, Isabela? É isso mesmo. Tem muita coisa boa para ouvir, se Deus quiser. Com certeza. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada a você. Sucesso para você. Sucesso para o Shopping dos Cosméticos. Obrigada. Com essa expansão, esse segmento que é incrível. Que a gente continue se vendo muitas outras vezes e que a gente possa te receber aqui outras vezes também. E esse foi o nosso Cadê o Briefing de hoje. Viu quanta coisa bacana nós ouvimos aqui. De um segmento que é um dos segmentos mais importantes do mundo. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. E aqui em Goiás a gente tem uma empresa que você encontra de tudo, que é o Shopping dos Cosméticos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, tem um bate-papo muito bacana com profissionais de marketing, profissionais de diversas empresas, onde a gente conversa sobre essa evolução da publicidade, da administração e do marketing. Então a gente espera vocês no nosso próximo Cadê o Briefing. Tchau. 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 Tchau.